Vou pegar a primeira aqui da rotatória, a primeira saída da direita E vamos que vamos, né? Ali na esquerda, se tu pegasse a esquerda, seguindo o Jordão, tem um parque aquático Eu também sei que tem um morro ali, porque tem um camarada meu, um amigo meu aqui Me falou que tem uma subida por ali Inclusive eu tenho que fazer esse rolê ainda aí Tem que fazer, não sei quando, mas vamos fazer um dia Agora eu sou o cachorro esperando para passar um parque pedestre Parque Spitskoff A, direita e Nova Rússia A, segue reta da vida Parque das nascentes Eu vou seguir, Nova Rússia, né? Spitskoff aí, já tem um vídeo Inclusive eu tenho que gravar outro episódio aí, porque Faz muitos anos, mudou algumas regras, né? Mas, todo dia que é possível subir e tal Um monte de... Um monte de detalhes aí que tem que ser atualizado Mas aqui é um lugar muito bom Pra vir aqui, te dar um dia de folga Ou simplesmente Passar um final de semana Ou até mesmo pra quem é turista, né? Tem um negócio de... Natureza Já visitou aí os pontos turísticos Quer fazer uma trilha Ou uma pedalada Ou um rolê de moto, de carro É uma boa pedida Eu vim aqui pra região Do Parque das Nascentes Inclusive Tem a região Tem a região Que é muito conhecida como Nova Rússia, né? Que é um período ali Atrás de chão A margem do rio e tal Tem vários pontos pra tomar banho Pescar Sem falar os recantos Que tem a beira da estrada Mas também Esse Parque das Ascentes Que aí precisa pagar Vinte reais pra entrar Pelo menos esse era o valor Até a última vez que eu Tomei conhecimento Pode ser que tenha aumentado, né? Talvez você assista esse vídeo aí Muito tempo depois E então Você tem ali um Um espaço pra camping Um espaço aí pra fazer Uma carne assada Um churrasco Passar um dia aí Família Um lugar mais de boa Ou também Você fazer ali a trilha Dá pra contemplar o rio já Pra sentir aquele barulho de rio Aquele cheiro de mato Mas também fazer essa trilha aí Do Morro do Sapo Que é muito Muito conhecida aí Pelos trilheiros Então aqui a plaquinha Nava Russi Ô Nava Russi Em alemão Tradução It Basicamente é Amo Nova Russi Essa é a tradução livre Vários trechos em meia pista Ou desvios dirijo com cuidado Nova Russi Nessa área não permitido Estacionar em longo da via Fora os locais permitidos, né? Fazer fogo e churrasco Coletar e danificar exemplares Da flora e da fauna Jogar lixo na via Portar instrumentos de caça Pesca ou exploração Exploração florestal Acampar fora dos locais permitidos Pertubar o sossego alheio Ajude a cuidar da Nova Russi É, essas são as recomendações e instruções aí da Prefeitura E aí Começamos a famosa Nova Russi Pra sentir já a paz e sossego, né? Sem asfalto, aquela poeira Não deixa de ser também Um local mais Perigoso pra você Tomar cuidado pra dirigir, né? Então a estrada é mais estreita Então se você cair na contramão Pode ser que venha alguém de lá Tem problema Até por conta do rio Então de repente uma Caída brusca aí Você cair na beira do rio aí já É um probleminha Até porque não pega a área aqui esse telefone Então você quer ver GPS Tem que baixar uma portline antes Olha aí a galerinha curtindo o rio Tomando banho Olha aí a molecada Primeiro ponto aí Da galera tomando banho E aqui a gente já tem o Recanto Silvestre Pra fazer evento Ou simplesmente aí Vim com a família aí Almoçar Ou fazer o seu churrasco Olha o carro vem na contramão É normal, tá? Trazichando esse aqui é É mais comum que andar pra frente Mais um recanto Tompe de futebol Veículos acima de quatro Tronada Pra lá quente proibido E aí E aí E aí E aí E aí Tem vários pontos aqui pra tomar banho E aí Vocês vão perceber aí Hoje é um dia atípico né É um dia de semana É um dia de folga Meu trabalho Então tô aproveitando Então tô aproveitando pra gravar aqui Esse período Esse período E aí É muito bonito Pra quem gosta de natureza É um prato cheio E aí Tem que ficar muito esperto também com o deslizamento né Com essa temporada de chuvas aí Tanto o deslizamento do barranco Eu conto Aqui na beira do rio né Dá pra ver que tem algumas casinhas lá Comercializar animais silvestres É crime sujeito a multa ao prisão De acordo com a lei Polícia Militar Tem placa tem história né Aí ó De fácil acesso ao rio Essa água deve estar gelada Geladona cara Mas pelo calor que tá Dá pra pelo menos molhar os pés né Atenção Proibido A permanência neste local Oxi Olha aí Um espaço mais aberto A ponte Vim fazendo sua curva né O famoso curva de rio As pedras aqui Ô dia bonito Glória a Deus né Que fez os céus e a terra Os céus Proclamam Já dizia um salmo Os céus declaram a glória de Deus O firmamento proclama a obra de suas mãos Os céus 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 Se inscreva no canal. 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 E aí o viuzão. Se inscreva no canal. Tem que tomar cuidado. Muita pedra. E aí? 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 . E aí? Coeirada Mais um trecho do rio, as margens As margens do rio Cachoeira Cachoeira A zis cai in barac 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 Bweras São fer outta São fechados São fechados São fechados Comざ*** Os fechados Tô ali esperando pra fazer essa grande maioria pra quem tá na pousada mesmo, por exemplo agora, geralmente a pessoa fica aqui ó, nessa cabaninha aqui, a entrada e tal, dificilmente fora de temporada vai ter alguém aqui né, pode se você entrar e bater palma ali provavelmente que apareça alguém né, esse lugar é bem bonito ó, inclusive tem uma pessoa ali que tava pescando ou não, senhora, é um lugar muito bonito, que canto das águas ó O que é esse cachorrinho? Ainda bem que só faz barulho, se ele me desse uma mordida aí tava todo de chinelo, aí ia ficar complicado Ponto final, não deve ser um projeto específico aí né, e aqui a rua começa a ficar mais afrilada, um rio também fica mais difícil de visualizar Vamos ver até onde nós chegamos, eu imagino que seja até a entrada do Parque das Nacentes Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Parque Nacional do Zé Rotejo aí, abrange aí várias cidades, Lumenau, Gasparas, Curva Fala, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tinha ali uma moto, uma bagzinha de entrega Salta herança que bat lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Apesar dessa semana ter chovido. E aí o Parque das Nacentes, chegamos. Parque Natural Municipal Nascente do Garcia. Nesta área não é prometida, um monte de coisa. Parque Natural Municipal Nascente do Garcia. Tá podendo entrar, hein? Só final de semana? Quanto que tá pra entrar, hein? 20 pila? Beleza, então. Valeu. Ah, tem um switch ali, hein? Aqui só tem um morro do Sapa, ou tem mais um morro pra subir? Tem vários morros, hein? Olha, eu vou trabalhar. Uma fonte de água ali, uma bica. Pois é, e pelo visto... Pelo visto, só final de semana. Não sei se deu pra ouvir a conversa ali, que eu tinha levantado o capacete, né? Pra poder conversar com o rapaz. Mas... Pra ter certeza aí que vocês vão poder entender, eu vou repetir aqui. O acesso ali é somente durante o final de semana. Pra entrar... É de 20 a 25 reais. Foi que eu entendi, o rapaz falava um pouquinho baixo. O rapaz tá entrando ali, porque ele cuida de um sítio, ó. Lá no fundo tem um sítio e ele cuida. E é por isso que ele tá entrando. Até perguntei, né, se eu podia entrar ali pra visitar o parque. Ele falou que não. Porque não é final de semana. E... Perguntei também se tinha mais morros, além do Morro do Sapo. Ele falou que tinha vários. Mas é uma informação genérica, né? Até onde eu sei, ali tem... O mais conhecido que é o Morro do Sapo. Tem um mirante bem bonito ali. É praticamente a mesma vista do Morro Spitzkopf. Inclusive dá pra ver o Spitzkopf dali, né? E tinha uma moça ali com um rapaz aí. Suspeito. Ou não, né? Ou não. Não conheço. É mais especulação. Um deslizamento. Olha. Dá pra chegar de carro aqui. Um carro popular normal. Vai embora, né? Lógico que... O rapaz ali que tava indo no sítio, tava de Uno. Mas, pô. O Uno é uma máquina, né? Tem essa piada, né? Colocou uma escada, o Uno vai até pra... Pra China. Sobe até parede o bichinho. Tem algumas descidas aqui, ó. Entrada proibida, né? Algum sítio. Todas essas entradas ali chegam no rio, né? Bem perto do rio, bem perto do rio. Então, tá feito o vídeo aí da Nava Rússia, tem a entrada do Parque das Nacentes. Pelo menos o caminho já tá gravado. Próxima vez é só mostrar o parque e fazer a trilha. Inclusive, é uma trilha que eu não fiz aqui em Blumenau. Todas as outras eu já fiz. Inclusive, aí... Trilhas que você pode fazer em Blumenau. Tá aí. Morro do Sapo. Fica no Parque das Nacentes. Spitz Coffee. Do outro lado. Pertinho daqui. Mini Spitz. O famoso Mini Spitz Coffee. Também é... Tem o mesmo visual, né? Mesma vista. Lógico que é um pouquinho menor. Tá. Uma diferença ali... 50, 80 metros. Porque você precisa ficar com o maior que tem. Aqui, ó. Recanto das Águas. Baita de um lugarzinho, né? Muito bonito. Inclusive, ele tem até um... Tem um foguinho aceso. Ele não sei se era pra matar os coelhão, não sei se era pra... Depois de fazer brasa e jogar uma carninha, né? Inclusive, muito bonito esse lugar aqui. Recanto das Águas. Agora, o garzinho é show de bala, hein? Show de bala. Aqui já é outro recanto. Passa a blusão aí, ó. Perito, placa de ônibus. Propriedade particular. Vai ter um campeão de futebol do outro lado. Inclusive, lá tem um restaurante. Tem um meio que dá pra fazer o acesso, né? Pelo restaurante por lá. Uma dica, né? Se o cara quiser vir almoçar aí e tal... Dá pra curtir já o... Um rio. Aí, ó. Mais uma gazinha, beira do rio. Sítio Paula Carolina. Sítio Paula Carolina. Tá muito diferente, hein? Paula Carolina. Pelo menos pra mim, ué. Olha o dogzinho ali. Será que ele vai correr atrás de mim também? Tá latindo? Será? Não. Isso aí é good vibes. Sem crise. Sem crise, né? Tem um monte de casas pra falar. Um boizinho. Todos iluminando. Passarinho aí. Coisa linda, né? Já voltamos a ver o rio. Inclusive, ele tem uma... Tem uma entrada. Vamos ver se eu consigo chegar no rio ali. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo chegar no rio. É, mais ou menos, né? A entrada tá meio feia ali. Mais uma entradinha também, não. Óbvio que... É só o cara entrar, né? É porque o mato tá grande que não dá pra entrar. Eu que não quero sujar meus chunelos, não. Confesso pra vocês. Eu que tô... Tô de boa. O famoso Nutelinha. Mas eu tô bem de boa. Eu vou parar mais pra frente no rio lá. Tomar minha água. Comer o negocinho. É de boa. Galinha volando. Olha só que coisa linda, hein? Essa pasta aqui, esse morro aqui. Esse palmeirão lá. É bonito demais. Ô, Santa Catarina. Coisa mais bonita. Bora viver, né? Bora viver, né? Nove da manhã. Pum! Tem uma câmera aí, ó. Bem TV. E vamos lá, né? Chegamos aqui à beira do rio. O famoso rio. Primeiro que eu parei aqui, né? Olha aí, ó. Coisa linda, hein? Coisa linda. Criançada. Animada pra tomar um banho de rio. Isso aqui no verão. Imagina só. Dezembro. Aquele dia de glumenau. Quente, cara. Mas é quente, quente. Mas é quente. Estamos uns cinco banhos no dia. Com a corda suada já. Isso aqui tá cheio. É gente de todo canto de glumenau. Vai ter gente de Gaspar. Ou vai pra praia ou vai pra Nova Rússia. É de lei. Um lugarzinho bom demais. Olha aí as postas aí, ó. Olha o perigo. Mais um leve desezamento. Eu vi na televisão, cara. Em Santa Catarina. Em todo ano. Teve 46 dias que não choveu. Eu imagino que ele esteja contabilizando todas as cidades, é claro. São mais aí de... Mais uma bica d'água. São muitos municípios. Acho que são mais de 200. Só que no menor tem 30 e poucos. Perdão. Falei besteira. Dominal, mais desse bairro, né? Santa Catarina é cidade. Município. Estava confundindo as coisas, né? É... Choveu demais. Choveu demais. Tanto que Rio do Sul aí, cara, foi exigida por umas três, quatro enchentes. Foi feio o negócio. Tá brabo a natureza. É isso aí, né? Os sinais do apocalipse. Olha, quando eu tava gravando na cidade, tava um calor, hein? Pô, mas agora tá fresco, cara. Sabe aquele ventinho, assim, ó? Pô, tá... Lógico, o céu... Tá mais nublado. Só que mesmo assim, gurizada. Hoje tá 50 graus. Aqui vai tá fresco. Mas saiu daqui, tá suando de novo. É complicado. Mas é um lugarzinho bom demais pra passear, pra conhecer, pra se utrescar, se conectar com... Sair do tumulto que é a cidade. É um lugar bonito demais. Olha só essa vista aqui, ó. Olha isso aqui já. Nota 10. E aí Olha só. É bom. Olha só. Olha só. Olha só. Olha aí a ponte Ponte do Rio Niterói E vai ser aqui mesmo que eu vou Morreu Agora sim Morreu 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 E aí Olha essa beleza, hein? Olha o sossego 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 Vamos embora Olha o sossego 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 o riach aí uma cavocadinha tudo bem que essa moto tem tração senão tem que empurrar com a mão graças a Deus 250 cilindrada aqui mas vai que vai vamos que vamos e aqui termina a estrada de chão estamos de volta ao progresso e aí e aí